Alô, senhores, cavaleiros, os dois grandes dinetes aqui de Três da Costa, do Mato Grosso do Sul Vidal, pai, vai trocar o vermelho, toca Vidal, Samuel Mas pensa como é que funciona a coisa Vamos lá Agora com vocês, Samuel Filho, toca o vermelho, Samuel Aê, excelente campeão de rodeio, Samuel Filho, Samuel Pai, toca o vermelho Que vergonha Com vocês, Samuel Filho, toca o vermelho Vidal Não, o pai vai tocar no fogo Não é força não, eu já cheguei Agora com vocês, Samuel Filho Grande campeão de rodeio de berrante é ele, Samuel Filho, Júnior Vai Pemãe 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 Ok Ahι Sério Este émã Obrigado Muito bom ��를 Sabe Os meus farins Eli Gude Aça Agora é o profissional Agora sou eu, o grande continente, tocando pra você Obrigado, Teseira, a gente cumprindo, né? Mais, amor, cara